Eu tenho uma tocha só. A tocha, moleque. A tocha. Prisa! Prisa! Por que você matou o Karinim? Prisa! Eu tô nervoso! Eu tô nervoso! Prisa! Nossa, eu tô gritando aqui. Desculpa, vizinhos. Ai, ai. E assim, Goku virou o Super Saiyajin pela primeira vez. Brau! Ah, sim. Galera, desculpa se eu gritei no ouvido de vocês, mano. Obrigado. Gente, bora canal Revananas. Ah, que legal, Frank. Caraca, mano. A gente achou o céu, o limite. Que aquilo lá? Voltei de novo. Bom dia. Bom dia. Vou ligar o ventilador. Tchau. Tchau. Tchau.